Ministro da Saúde britânico Matt Hancock declarou que a Câmara de Comunos que a Reino Unido identificou a variante de coronavírus transmite com a Lais Tébis e a Sudeste Inglaterra. Hancock, baseado na análise inicial, detectou a caso de que a Rihongida foi associada com a variante de coronavírus, especialmente a Inglaterra Sul, também em semana da Icusne, a infecção acelera com a Lais. Mas foi a utilização diária com a coronavírus em Reino Unido. Oficial médico Chris Wheatley até den, mas que identifica a variante de coronavírus que a disseminação de sintomas não acontece com a variante de coronavírus atual. E em termos de sintomas que a disseminação de sintomas não acontece com a variante de coronavírus. Existe variante de coronavírus que não acontece com a variante de coronavírus. Mas é que a variante de coronavírus acontece com a mutação de coronavírus. E se a mutação é com a variante de coronavírus. Também é que há uma metade de coronavírus sobre a questão séria. Mas é que a gente tem sintomas não diferentes. Teste diferentes e resultados clínicos diferentes com a variante. O teste é diferente ou o resultado clínico é diferente para a variante de coronavírus. O teste é diferente para a variante de coronavírus que não acontece com a variante de coronavírus. O teste é diferente para a variante de coronavírus que não acontece com a variante de coronavírus. A clínica a violência é diferente para a variante de coronavírus. Obrigado.